Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Estava aqui, trabalhando aqui o dia inteiro, nas apresentações dos métodos, né, do curso. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso que vocês consigam acompanhar é altamente necessário. Chama ROE. ROE é o retorno de investimento, certo? Qual é o investimento que você tem? Vídeos, certo? Se você tem os vídeos, então, o que você vai fazer? Você colocou aí tantos vídeos. Nesses tantos vídeos que você colocou, monetização nativa do Facebook. Você vai contabilizar o número total. No caso aqui, dessa página aqui com a sócia, que nós temos, foi 2.400.000 visualizações totais, porém, só tivemos 670 visualizações monetizáveis, entendeu? Qual que é a porcentagem disso? A porcentagem de 2.400.000 para 670.000, nós temos um percentual de 25%. É muito pouco, entendeu? Então, se você for ver, nós estamos bem abaixo de 30%. O que tem que fazer? Tem que fazer uma análise, ver se os vídeos estão sendo muito grandes. Se os vídeos estão sendo muito grandes, colocar manualmente o anúncio. Porque o anúncio manual, ele vai entrar de um jeito ou de outro. Ele vai estar entrando. É claro que ele não entra em todos os vídeos. Isso você tem a... Através dessa métrica, é que você vai ter condição de entender, em média, quanto por cento que está entrando os anúncios nos seus vídeos. Exemplo, se em 2.000.000, você coloca aí 2.400.000 visualizações, só entrou 670.000, se você divide esses 2.000.000, vai dar um total aí de 20 e poucos por cento. Ou seja, em torno de 25%. Isso é pouco. Tem que melhorar a copy. O que é a copy? O texto chamativo, tá? Para a pessoa assistir o texto. Tem que colocar ali, talvez, um emoji para chamar a atenção. O que mais tem que ser colocado ali? Se possível, sempre, 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 colocar aqueles três segundos chamativos do vídeo, tá? Um fundo musical autoral, que seja de propriedade sua, para não dar violação, tá? Com isso, você tem condição de analisar o que está acontecendo, que os seus ganhos estão diminuindo. Faça isso no mês atual e nos últimos três meses, que aí você vai ter uma média de entendimento sobre aquilo que está acontecendo da sua página. Lembrando que palavras, ações, palavras chulas, palavras muito agressivas, e isso acaba diminuindo o acesso dos anúncios, tá? Existe um... Nós vamos estar nesse curso aqui. Existe um filtro dentro da sua página que tem que ser colocado para que as pessoas não venham comentar ou criticar ou questionar. Uma das formas é isso, para evitar o RPM também de cair. Outra forma é você mesmo cuidando bem dos seus vídeos na questão de áudio falada, porque tudo que é falado é traduzido na descrição, né? E nas atitudes. Exemplo, atos obscenos, empurrão, muito cuidado, porque muitas pessoas estão passando batido aí e acabam não vendo, tá? Então, gostaria muito que vocês fizessem aí a base do ROI de vocês e chegassem aí e vissem aí nesse mês quanto que foi, tá? No mês passado, a média das nossas páginas monetizadas foi em torno de 30% a 35%. Isso significa que a cada um milhão de visualização, eu tinha, em média, 30% de visualizações monetizadas, tá? Esse mês caiu. No final do mês, a gente faz uma reunião com o sócio e passa para ele, fala, ó, tem que ver o que está acontecendo, porque caiu, tá? Então, através disso, nós conseguimos, já é um ponto para você conseguir entender como que funciona a sua monetização. Lopes, a monetização está caindo, sim, mas por que está caindo? Você vai pegar mês passado, mês retrasado e esse mês. Você vai colocar, tá? Os vídeos estavam sendo curtos ou vídeos longos? Os vídeos tinham um anúncio ou dois anúncios? Qual que é a métrica? E tem que mudar algo para melhorar, se já estiver bom, melhorar, e se estiver ruim, tem que ficar bom, porque se só ir caindo, é difícil subir de novo o RPM, tá? Às vezes, a questão não é nem só o RPM, mas sim o número de anúncios. Vamos analisar, só para finalizar essa explicação. Vamos analisar o seguinte, que você teve um total de, a cada um milhão de visualização, você só teve 10% de monetização, de visualização monetizável. Isso significa que, a cada um milhão de visualização, você só teve 100 mil visualizações monetizáveis. Isso não pode acontecer. Alguma coisa está errada. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai ver aquilo que está errado. através de um sistema como este, de uma análise como essa, você tem como entender o que está errado. Opa, aqui eu tive um empurrão. Opa, aqui eu falei uma palavra dura, cala a boca, sei lá, coisas que, às vezes, você fala, poxa, Lopes, isso pode acontecer? Cara, o Facebook, a gente tem que entender o seguinte, o Facebook é muito complexo, todos os dias ele atualiza. Então, nós temos que ver e conhecer o nosso trabalho. Para quê? Para fazer um trabalho family friend. O que é um trabalho family friend? Para a família e para amigos. E o que uma família quer? Uma família quer que seja algo totalmente limpo, totalmente liso ali. Imagina só você chegar e estiver, de repente, ali, assistindo um filme e você vê uma cena dura, uma palavra dura, e uma criança estiver assistindo, você não quer que a sua criança assista aquilo. Da mesma forma, os anunciantes que anunciam no Facebook não querem que os seus vídeos contenham isso. Para quê? Para que sempre ele consiga anunciar nesses anúncios da sua página, ok? Para que a dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.